Em 2014, você lançou o seu primeiro CD. Parece que não, mas faz bastante tempo, 2014, né? Que você lançou Você e Eu. Hoje, você olhando pra trás, o que você acha que mudou? Do passado pra hoje. O que mudou? Cara, na verdade, eu... Foi muito de repente tudo, sabe? Eu nunca cantei em bar, nunca cantei na noite, igual a maioria dos cantores fazem, né? Então, eu gravei. Meu pai me chamou pra me gravar uma participação num DVD de 30 anos dele em Goiânia. E ali a gente teve a ideia de gravar uma música, que foi a primeira, que foi A Saudade de Você. E ali começou tudo, né? Ali a música, a gente soltou a música, a música foi bem demais. E o primeiro lugar que eu cantei na minha vida, sem ter cantado em nenhum palco, em lugar nenhum, foi no programa do Faustão. Ou ia dar muito certo, ou ia dar errado demais, né? Então, graças a Deus, a galera abraçou. E de lá pra cá, foi muita mudança, né? Muita bagagem, a gente... Dali eu comecei a fazer show. Os primeiros shows que eu fiz na minha vida não foram muito legais. O povo queria bater em mim depois do show, tão ruim que foi. Mas ali eu fui aprendendo, né? Levando não, pessoas desacreditavam. Tá aí por causa do pai, tá aí por causa do... Tá aí porque é filho do Leonardo, não sabe cantar, não sabe cantar. Aí nessa eu já tenho aí seis anos que eu tô cantando aí, graças a Deus. Seguro do que eu faço e faço com muito carinho, com muito amor. A gente falou do passado, lá de 2014. E aí agora a gente dá um salto no tempo e vem pra 2020 pra falar sobre Amiga Nada. A última. É a última música que você lançou. Então a gente dá um salto no tempo pra gente vir falar de novidade. Você gravou o clipe num deserto chileno. Isso é muito diferente, porque pelo menos pra música sertaneja é diferente. Não é uma coisa muito comum, né? A gente olha uns clipes mais geralmente ao vivo, gravado assim. E aí a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, onde ele tá? Aí eu fui ver que era um deserto chileno aí. Então eu falei, nossa, que diferente. Como muito tudo. Ah, eu gosto demais de clipe. Eu sou um cara que eu gosto demais de clipe, de gravação de estúdio. Pra mim, eu não gosto de gravar coisas ao vivo. Eu acho que suja muito a ambiência. Eu gosto muito de estúdio. E Amiga Nada, a gente gravou. Eu falei, velho, eu quero fazer um clipe num lugar bonito. E sem muita coisa, sabe? Eu quero gravar no lugar. Chegar e montar a câmera, gravar sem luz, a luz do lugar mesmo. E fomos olhar, fomos olhar, 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 olhar. Aí o diretor falou desse lugar no Chile, né? É o deserto de Atacama, sei lá. Negócio assim. E a gente foi. E gravamos lá e foi incrível. Seco e calor que eu nunca vi igual. Foi bem simples. Foi o clipe mais simples que a gente já gravou. E acredito que um dos mais bonitos, sabe? Mas foi muito simples. Mas o que importa é o resultado final, né? O diretor foi muito bem. E foi uma música que eu gosto muito, né? E, cara, foi incrível. Foi uma experiência diferente, de verdade. Ah, acho que é super legal, né? Essa música, ela já tem uma pegada mais diferente, né? Das outras da sua carreira. Quando você resolveu que essa ia ser a próxima, o próximo sucesso, você já sabia que ia ser sucesso? Ou você deu um tiro no escuro e falou, tomara que dê certo? Eu gosto diferente, sabe? Se tá todo mundo gravando romântica, eu vou gravar uma coisa animada. Se tá todo mundo gravando coisa animada, eu vou gravar romântica. Eu acho que tem que ser diferente, sabe? Eu acho que mais do mesmo não soma. Eu acho que... E a galera gosta de coisa diferente, né? Eu acho que tem muito artista que tem medo de fazer o diferente ou vai no comercial, vou no comercial porque tá dando certo. E não é assim, né? Eu acho que... Eu sou um cara que escuto de Pavarotti a J Balvin. Então... Super aberto. Minha cabeça é muito aberta pra música. E, lógico, minha maior influência é o sertanejo, né? Eu sou de Goiânia, com muito, muito orgulho. Escuto o Trio Parada Duro, escuto o Leandro Del Nado, o João Paulo Daniel. Escuto tudo, mas... O sertanejo é o raiz, mas também escuto outras coisas. Mas escuto tudo. Escuto... Tem várias bandas aqui de Goiânia também, que eu sou amigo. Banda de rock, pop rock, Mr. Jim. Essa galera incrível aí que faz um som diferente é a de Goiânia, né? Porque a galera remete muito Goiânia com o sertanejo. E a galera de Goiânia tem artistas aí, tem galera do rap muito talentosa. Galera do funk talentosíssima também. Grandes produtores. Então, eu escuto de tudo. E eu não gosto muito de me rotular, sabe? Só... Tipo, eu sou um cantor, amo moda sertaneja. Escuto, sofro, tomo uma escutando. Mas escuto funk também, funk com birimbau, escuto reggaeton. Eu acho que minha paixão maior, independente de gênero, é a música. Eu acho que minha paixão maior, é a música 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 maior, é a